Bem-vindos. Essa videoaula sobre a história da sexualidade de Michel Foucault é para dar um panorama da importância desse trabalho de Foucault para um diagnóstico do nosso presente. A gente terminou o curso gratuito da história da sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, na semana passada, aqui no canal. E agora a gente vai seguir, na próxima semana, para o volume 2, O Uso dos Prazeres, com os apoiadores lá no site Apoia.se, fechado para apoiadores. Mas antes eu precisava fazer alguns apontamentos gerais sobre a história da sexualidade como um todo e a sua relevância para pensar os modos de produção de verdade, as relações de poder e saber envolvidas na produção da verdade e da subjetividade nas sociedades ocidentais nos dias de hoje, que esse trabalho de Foucault nos faz refletir. A questão para Foucault sempre foi como repensar o nosso presente e as suas possibilidades e limites. Hoje a gente vai retomar alguns dos pontos das aulas e indicar alguns dos caminhos que o curso vai tomar daqui em diante, lá com os apoiadores no site Apoia.se. Os alunos que vão seguir comigo para o volume 2 da história da sexualidade já podem se adiantar na leitura, porque o primeiro vídeo, na semana que vem, é sobre a introdução ao livro do volume 2. Lembrando que esse primeiro curso é gratuito, é aqui no canal, sobre o primeiro livro. Os outros livros eu vou disponibilizar em cursos pagos para os apoiadores do canal e do projeto No Apoia.se. Se você curte o canal e se você quer aprender muito mais, torne-se um apoiador. Você vai ter acesso aos cursos que virão esse ano, então serão mais três cursos além desse, um para cada livro da história da sexualidade, volumes 2, 3 e 4, com vários vídeos semanais em cada curso, materiais complementares e bate-papos ao vivo para discutir sobre os cursos onde eu vou poder ver e ouvir vocês e ainda outros cursos que virão depois de Nietzsche e outros. Então não perde tempo, vai no Apoia.se, torne-se um apoiador e volta aqui para a aula que segue agora. Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. A história da sexualidade de Foucault é um grande estudo sobre as ligações nas culturas ocidentais entre sexo e verdade, sexo e subjetividade. É um exame da construção do sexo como objeto na história, cultura, linguagem e em relações de poder. Foucault desafia aquilo que seria a natureza no discurso do sexo. Seja o sexo como natural, seja gênero como natural, seja qualquer afirmação dogmática ou científica que pretenda falar da sexualidade ou do sexo como naturais. Pois nessas linguagens, discursos, o que se diz é que seria possível tratar o sexo como objeto e seu conhecimento como plenamente possível, a partir de um tipo de conhecimento objetivo, imparcial. Ao contrário, Foucault mostra como os discursos sobre o sexo são formados pelo próprio dispositivo da sexualidade, como a gente viu nas videoaulas. Foucault, assim, nos leva por uma crítica dos binarismos ou dualismos que organizam o conhecimento científico do sexo, ou a moral, que é ainda mais antiga, como o dualismo, natureza e cultura, assim como o dualismo homem e mulher, como princípios organizadores de todas as possibilidades em volta do que se chama de sexualidade. A mulher não é naturalmente reprodutora, não é sua essência reproduzir. Esse discurso da essência da mulher como reprodutora precisou do dispositivo da aliança e do dispositivo da sexualidade para que a mulher fosse vista como uma essência reprodutora. A sexualidade, para Foucault, é uma produção de saber, de poder, é uma produção histórica. Então, não há nada sobre a sexualidade que seja um universal histórico. Pela ciência, mas também pela cultura dominante, que a ciência faz parte nessa produção, a sexualidade se tornou um objeto a conhecer, ao mesmo tempo que se tornou uma verdade do sujeito. Isso está ligado à ascensão das ciências humanas, às psicologias, psiquiatrias, ciências médicas, ciências do sexo. Essa questão de se falar em sexualidade, então, é uma produção sociocultural e histórica. Esse modo de produzir a sexualidade como objeto de saber e como verdade do sujeito. No cristianismo, o sujeito interioriza uma luta entre o bem e o mal. O sujeito produz a si mesmo em relação a uma vigilância eterna, interior, pois sua interioridade está ligada de forma vertical a Deus. Podemos aqui falar de um eixo vertical da verdade, que vai do interior do sujeito à verdade maior, que seria Deus ou verdade universal. Nessa relação vertical, nesse eixo vertical da produção da verdade, o sujeito precisa se autopoliciar constantemente, porque Deus vê tudo, vê os desejos interiores mais secretos, e o sexo é parte desses segredos, como já dissemos. Isso vai passar por um tipo de sujeito que vai praticar uma hermenêutica de si mesmo, uma constante vigilância de si sobre si, para o bem vencer o mal dentro de si mesmo. Claro, as relações de poder, as igrejas, as famílias, as escolas, vão ensinar de modo indireto e não somente direto aos sujeitos como fazer esse autopoliciamento. Porque com o cristianismo a gente tem a condição de que as ações não são o bastante para mostrar o quanto um sujeito está agindo bem ou mal. O que importa mais do que ações e seus efeitos são as intenções aqui. Nietzsche já falava disso, dessa primazia da interioridade e das intenções que compõem a interioridade para a reflexão, para as leis, para o aparato jurídico até no Ocidente. As intenções no Ocidente valem mais do que os efeitos das ações. É sobre as intenções, localizadas na interioridade, no desejo, consciente ou inconsciente, tornado espaço privilegiado da reflexão sobre a subjetividade e sua existência, é aqui, na interioridade, que temos inclusive uma pré-história das psicologias e do próprio ser como ser psicológico. Esse ser psicológico já é um ser que nunca é neutro nesses discursos e práticas. O sujeito aparece como normal ou patológico, e esse dualismo, esse binarismo, é um reflexo da moral também, do bem e do mal. Quer dizer, nosso conhecimento psicológico nasce já carregado de moral, não nasce como um avanço científico neutro, como um progresso do conhecimento. Embora a gente não possa reduzir as psicologias ao dualismo do normal e do patológico, grande parte das produções desse campo vão refletir e se apoiar nesses dualismos. As ciências do sexo, como uma pré-história das psicologias, mostram isso. Ao estudar a sexualidade, Foucault veio a estudar a construção do desejo como experiência subjetiva. E essa construção veio através de mudanças na produção da subjetividade. Houve uma super significação da carne primeiro, do sexo depois e da sexualidade. A carne foi super significada, pois era aquilo que deveria ser renunciado pelo sujeito em favor da verdade da alma dentro do cristianismo. A relação com a verdade já operava em um eixo vertical entre sujeito e Deus, pela negação de todo o mundo material a começar pelo próprio corpo, pela chamada carne. Com a passagem para o dispositivo da sexualidade, ainda se opera nessa relação de eixo vertical com a verdade. Mas agora o articulador da relação com a verdade não é mais a carne e sim o corpo. Essa mudança é significativa, não é só uma mudança de palavras. Pois se com a carne havia uma renúncia da materialidade em favor do além, da verdade que só habitaria no além, com o corpo, com a produção do dispositivo da sexualidade, entramos numa articulação que permite uma dualidade do corpo. O corpo pode ser normal ou anormal, mais saudável ou menos saudável. O corpo agora passa a ser investido sobre como objetivo. Ele é o objetivo político agora, dentro da biopolítica, dentro do biopoder. Agora a questão não será mais, de modo dominante, como fazer a renúncia da carne, mas sim como ter um corpo intencional, como ter práticas de si ligadas à verdade sobre si. Vamos ter especialistas no corpo, na mente, no espírito, nos dizendo como nos alinharmos à verdade de nós mesmos. A questão será agora como maximizar a nós mesmos, sermos quem realmente somos. Esse é o discurso. Realizar todo o nosso potencial. Para buscar uma experiência diferente de subjetividade, Foucault foi estudar a história e encontrou nos gregos antigos, depois nos romanos, diferenças significativas em relação ao modo dominante, cristão ou depois cristão circular, de produzir a verdade do sujeito. Com relação aos gregos, Foucault encontrou práticas de si que tinham como meta a produção de uma subjetividade estética e política, de uma vida bela com efeitos políticos, vamos dizer, onde os efeitos políticos do comportamento eram mais importantes, onde o espaço priorizado de reflexão não estava localizado, na verdade privada, interior ao sujeito. O eixo principal de produção de verdade, nos gregos antigos, era o eixo horizontal na relação com os outros e com a política. A intenção e o desejo de se tornar um governante na Grécia Antiga eram vistos com certa desconfiança. Não diziam nada em si mesmos. As ações, os modos de relação e os efeitos de ações no mundo é que eram priorizados, acima de qualquer verdade que o sujeito pudesse carregar dentro de si. Por isso que Foucault foi tão longe na história, no volume 2 da História da Sexualidade, é que a gente começa a ver isso. Justamente naquela que é considerada por muitos a origem da cultura ocidental, a Grécia Antiga, ele foi mostrar, nessa suposta origem, que tudo era bem diferente. Os gregos não eram sujeitos ocidentais, até, podemos dizer. Se esses sujeitos ocidentais são sujeitos da verdade do desejo, ou sujeitos que carregam a verdade dentro de si. Bom, pessoal, essa foi a última, agora de fato a última, videoaula do primeiro curso da História da Sexualidade, volume 1. O próximo vídeo aqui no canal vai ser um vídeo naquele estilo de ensaio que eu faço. E o curso História da Sexualidade vai seguir com o volume 2 lá no site Apoia-se para os apoiadores do canal e desse projeto como um todo. Se você puder, apoia esse projeto lá no Apoia-se. O link vai estar na descrição do vídeo. Com o apoio, você pode ter acesso a todos os outros cursos, as videoaulas semanais que eu vou dar ainda esse ano. Primeiro é o curso sobre o volume 2, depois 3 e 4 da História da Sexualidade e a gente segue ao final do ano com outros cursos sobre Nietzsche e outros. Vão ser vários meses de curso com videoaulas, matérias complementares, aulas ao vivo onde eu vou poder ouvir e falar a vocês e discutir sobre as questões dos cursos. Então segue lá para o Apoia-se e até a próxima aula. A gente se fala. Seja lá, seja aqui com os videoensaios no canal que vão seguir também. Até mais.